Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eita! Eu ainda acho que o Guilherme vai sabotar o Cassio, certeza. É claro! Aí é minha chance, é minha chance. Na hora que ele sabotar o Cassio... É... Não tô de boa, só tô... Vou dar uma pressão. Espera aí, Zach, pra quando eles bater a gente passar junto. Você nunca tá de boa pra dar comida. Eu nem tô... Nem tô com esperança que seja outra coisa, só tô esperando o Cassio reclamar aí. Tô freando muito em cima, velho. Cara, eles tão andando juntinho lá, lado a lado, praticamente. Uma hora vai dar merda. Que merda, hein? O Guilherme não se aguenta não, velho. Eu sei, eu sei muito vídeos. É isso, não é frente de roda não. Tu fechou, vagabundo. Coloquei dentro ali, ó. Não, eu tô dando cabeça que o bicho veio pra fora, velho. O bicho veio igual a bala ali no meio, velho. O que vocês tão fazendo, velho? Eu ainda fiz a curva abertona pra dar espaço pro cara. Ele me jogou pra fora ainda. Já não basta eu errar por conta própria. Ultima volta, hein. É agora que a sabotagem acontece. Tô falando sério? Quase rodou sozinho. Ainda tá tendo rodando. Eita! Foi mal, foi mal. Bati de ruidade. Foi ruim aqui agora. Rodou sozinho, vai. Maracujá verde e um maracujá amarelo aqui. Tomou um X, tomou um X. Ah, não, me joga na placa. Pra ver, vou tá me congoçar alguém. É um pouquinho. Só que, pra ver... Eu não sei o que é que eu falo, eu te deixo de novo. É um pouquinho tão incrível. É um pouquinho mais intelectual. Eu não sei. Não sei. Eu também. É um pouquinho mais de novo. Vou deixar aqui. Eu dou um pouquinho mais.